Rá, bebê, peres piedade, vale ou não é prazeres? Muito prazer, dona RDA, lança teu passinho Eu não sou prazeres pra ter piedade, não Tu tem cara de novinha, mas santinha tu não é não Já que gosta de favela e curte som de baridão, então Já que gosta de favela e curte som de baridão Aê, Melvin! Bota o pau do clube pra estrondar Dança teu passinho Eu não sou prazeres pra ter piedade, não Tu tem cara de novinha, mas santinha tu não é não Já que gosta de favela e curte som de baridão, então Já que gosta de favela e curte som de baridão, então Já que gosta de favela e curte som de baridão DJ Dom, a revelação do momento Aê, Melvin! Aê, Melvin! Aê, Melvin! Aê, Melvin!